Será que pausa mesmo? Será, mano? Será? Tô com medo, tô com medo. Pô, beleza, morcegos e morcegos da nossa League of Shadows? Aqui é o Montalvão e, galera, hoje vamos fazer aqui uma tunagem de uma aeronave que saiu recentemente aqui no GTA, velho. Que ele é inspirado na Segunda Guerra Mundial, eu achei isso bem bacana. Uma coisa que eu não achei bacana é o preço dessas aeronaves, cara. Na verdade, desde quando lançou a DLC. Mas ele tá aqui. É essa delícia. Ele é, como eu falei, inspirado na Segunda Guerra Mundial. Ele é muito bonitão. E vamos dar uma tunada nele, vamos dar uma experimentada. Ele é um avião de combate. Provavelmente não vai aguentar nada, né, de explosivo. Mas ele também, ao mesmo tempo, consegue dar uma surra. Como vocês podem ver, eu estou com 649 mil de grana, mano. Então é pouca coisa. Tá? Porque, assim, eu acabei que... Pera aí. Eu ia mostrar pra vocês o preço desse bagulho. Olha isso, mano. A Rockstar, acho que cada vez mais... Tá maluca, mano. Ela tá maluca, tá? Vou te falar o porquê. Tudo bem. As aeronaves são caras, certo? 4 milhões, 2,700, 5. Meu Deus, tudo bem que isso aqui é tipo um Chitama, é ok. Mas isso aqui, de qualquer maneira, 3 milhões. O vigilante ia ser 3 milhões também, cara. É um absurdo, tá? Quando a gente começou a jogar GTA, quando vinha um carro com 1 milhão, 900 mil, você lembra que a gente chorava? Caramba, é muito caro. Então, a inflação chegou no GTA. Mais ou menos isso, tá bom? E outra coisa, aí tem o preço de custo, né? Você fala, ah, monta, beleza. Esse aqui, esse último, tá 2 milhões e 600. Tranquilo, tá? Você pode pagar ali o preço de custo, que é 1 milhão e 900. O problema, amigo, é o seguinte. A Rockstar, pra liberar o preço de custo, você tem que fazer 39 missões de roubo. Cara, isso é muito, tá? 39 é muito. E eles não param de aumentar, tá? Porque, comparado ao último aeronave, era um 33. Então, agora é 39. E se eles lançar uma outra aeronave, provavelmente será, sei lá, 44 missões. Então, ninguém faz essa porcaria, velho. Mas, velho, esse negócio enjoou. É a mesma coisa toda vida, entendeu? Então, é isso que eu... Meu desabafo aqui. Mas, vamos lá. Vamos agora tunar essa parada. Bom, como não é dia 15, eu tô pobre. Todo dia 15, cai um cash gostoso aqui na minha conta. Mas, esse avião lançou antes, então eu tô com pouca grana pra mexer nele. Então, o que eu vou fazer primeiro? Contramedite, se isso quer... Não, isso quer... Não, até dá pra pôr. Tá, enfim. Vou mexer primeiro, galera, na estética do avião. Vamos dar uma olhada. Bom, eu quero fazer ele bem parecido com o Segunda Guerra Mundial. E, olha que legal, né, mano? Ele já está com a estampa bem Segunda Guerra Mundial mesmo e tal. Bem de pôr. Olha que legal isso aqui. Vai ter uma menininha na nuvem ali, ó. Eita! Nossa, olha esse aqui, velho. Tubarão. Rato do deserto, na verdade. Não, não. Rato do deserto é uma boa com o tubarão. Se um rato desse aparecer na minha cozinha... Vocês estão ligados que apareceu um rato bem no meu fogão, né? É só impressão mínima, será que ele fez o menino ali? Olha aqui. Olha o tom de algodão. O que é que é isso? Calma. Caramba! 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 Pois é. Então, tipo... Mano, se aparece um rato com a boca dessa, velho, nunca mais eu entro em casa. Bom, vou te falar... Coloca pra mim no comentário qual é que você mais gostou. Vai vendo os nomes, ó. Tem Deus, Sujo, Predador, Scala, Guerreiro. Vai colocando. Então, qual que você colocaria? Aí você escreve no comentário. Eu leio bastante. Então, coloca aí. Qual que você colocaria? Eu vou colocar o rato do deserto, porque ele tem personalidade, ele tem uma boca muito louca, ele tem um nariz de palhaço do It, coisa mula, e um olhinho de anime quando tá brabo. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Pintura. A pintura provavelmente não vai fazer diferença, né? Cara, eu quero muito ter uma visão por cima, só que o jogo não dá. Ele dá até aqui e até aqui do lado esquerdo não dá nada. Mano, eu com certeza devo ser o único maluco que tá fazendo DLC dessa aeronave aqui. O vídeo dessa aeronave, porque, mano, é muito caro, véi. É muito caro. Aproveitar as últimas granas que eu tenho. Vamos pôr um laranja. Laranja é cor do comando, tá, galera? Laranjinha fica da hora. Tá, e a outra cor aqui, a cor secundária? Será que seria esse verde que será mexido? Não, ele nem é mexido. Não, é mexido sim, ó. Vocês estão vendo que na ponta da asa... Aqui, ó, a única asa que você consegue ver. Bem na ponta, ó. Vou mexer rapidão, ó. Vocês estão vendo que tá mudando a cor. Mas que raios? Será que é embaixo? Não, é só as pontinhas mesmo. Vocês podem ver ali, ó. Entendi. Tá. Caguei. Vendendo armas. Armas principais. Ó, missão tá ligado. Olha que trabuco ali embaixo, véi. Galera, vamos fazer o seguinte. Vou gastar todo dia que eu tenho. Se sair uma coisa nova no GTA, eu me nasquei. Pra que essa proteção? Né? Tô pensando. Pra quê? Porque você tá muito alto. Ninguém vai conseguir atirar muito em você. E, cara, a tela é guiada e a galera vai jogar. Então, vai explodir de qualquer jeito. Não tem porquê. Bom, eu viciei nos flare, galera. Os flare são absurdos. Eu vou colocar os flare aqui. Ainda mais que tá com desconto. Que isso? Que isso? Tanque ejetável. Que tanque ejetável? What? What? Que louco. Vou pôr. Não faço ideia o que seja isso, mas vou pôr. Não. Não. Estampa a gente já mexeu. É isso, cara. É isso. Mexemos em tudo. Ainda bem que tá na promoção. Beleza, galera. Vamos dar uma olhada agora lá fora. Vamos ver como é que funciona. Eita, tchau. Vamos lá. Ô, maravilha. Tá de dia. Beleza pra fazer o vídeo a thumbnail. Eita, eita. Caramba, olha essa curva cavalo, irmão. Tá, já gostei. Tá, vamos ver como é que faz. Os flare a gente joga pro lado direito. Não vou fazer agora porque ele custa, tá? E é caro. Deixa eu ver como é que ele solta essa bomba, mano. Deve ter alguma maneira. Tá, os mísseis estão aqui normais, né? Como a gente sabe já. Olha que lindo ele, mano. Olha lá. Olha que da hora. Legal pra caramba. Vem, Forte Zancudo. Vamos lá pro Forte Zancudo, óbvio. Eu quero saber como é que tá com esse tanque, velho. Ó, opa. Não, não. Porcaria, gastei o bagulho. Será que esse tanque aqui é pra pousar na água, velho? Não sei. Mas beleza. Vamos um X1 aqui com o jato do Forte Zancudo. E aí a gente vê o que é isso aí. Vai lá. Vambora, X1. Vem embora. Vambora, né, meu? Seus sapecas. Vamos. Cadê o jato? Cadê o jato? Tá atrás da gente, né? Olha lá. Tranquilo, ó. Soltou, já era. Agora, meu filho. É minha vez. Minha nossa, velho! Como assim? Quem acertou, filho da mãe? Ah, mas... Ai, caramba. Eu apertei o errado. Nossa, mano! E eu ainda tinha... Eu tinha a possibilidade de estourar o jato. Apertei o botão errado, mas... O idiota, mano. Vai de novo. Uma coisa engraçada. O avião custa quase 5 milhões. E o seguro dele é mil. Você compra um carro muito mais barato que isso. E o seguro dele é 20 mil. Vamos embora. Mais uma vez. Uma revanche. Dá licença aí, galera. Nossa, tadinho do cara. E tá, um detalhe sobre a pilotagem da aeronave. Galera, vocês não precisam nem colocar a velocidade nele, nem aqueles controles. Ele por si só, ele é muito bom, velho. Ele se movimenta muito bem e tal. Então, enfim. E galera, eu queria saber por que que tá acontecendo... Olha lá. Por que que meu avião tava explodindo? Não foi a primeira vez que isso acontece. Será que o jato atirou em mim? Ah, meu irmão. Agora é a tua hora. Pronto. Tá aí. Desconta. Ah, não vai estourar? Ah, então estoura de novo. Passou, menino. Ah, beleza. Ele tá indo pra vala. Cadê? Queria ver. Não vai dar, não. Ou vai? Rapaz, ele tá vivão. Ah, ataca duas, então. Vamos. Estoura aí. Tá mais uma aí. Pronto. É assim que se faz, irmão. Assim que se faz. Beleza. Tá, agora é o seguinte. Vamos testar. Vamos ver se isso aqui... Eu pesquisei no YouTube, cara. Eu só encontrei vídeo de gringo fazendo vídeo desse avião, tá? É... Vamos ver se esse tanque é de água mesmo. Porque nem o gringo, ele utilizou esse tanque. Ah, já que a gente tá aqui, né? Ia, rapaz. Escapou bonito. Tá, vamos lá. Aproveitar que o pôr do sol tá se pondo ali. E eu fico só pensando o seguinte. Se a gente pousar aqui... Será que pousa mesmo? Será, mano? Será? Tô com medo, tô com medo. Aí, vamos lá. Ai, meu Deus. Pousa logo. Pousa logo. Para de medo. Pousou. É. Então. Não funciona pra isso, não. Mano, pra que raios servem esses tambores, velho? Aqui embaixo. Beleza? Galera, pesquise aí pra mim no comentário. E pareceu... Ah, agora pareceu um rato morto ali no meio. No lago ali, ó. Beleza? Olha, eu não garanto um rolezinho com esse avião, porque... Como vocês sabem, ele é muito caro. Se a gente conseguir fazer um rolezinho, não será que ele é um rolezinho com um monte de gente. Vai ser um rolezinho ali com, no máximo, acho que três ou quatro aviões. Porque são poucos membros do nosso comando que são ricos, tá ligado? Mas é isso aí, galera. Valeu demais. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like, se inscreve. Deixa o seu comentário lá. Qual é a estampa que você mais curtiu? E por que que meu avião explodiu? E também, pra que que serve esses tambores ejetáveis aí? Tá bom? Forte abraço. Até o próximo vídeo aqui no canal. Fui. Aí, claro, na descrição tem uma playlist com vários vídeos de GTA. Então é só clicar e assistir. Valeu!